Este Jumbo está posicionado na entrada do Aeroporto Internacional de Arlanda, em Estocolmo, mas não voa a lugar algum. O avião foi abandonado por uma empresa que faliu e foi transformado em um albergue. O Jumbo estava abandonado no aeroporto. Tínhamos que resolver essa situação e também precisávamos de mais mil camas para o aeroporto porque estavam em falta nos hotéis. Quando o projeto surgiu, foi perfeito. O avião foi totalmente remodelado para abrigar camas de hotel pela diária de 40 dólares. A maioria da equipe de jovens funcionários que está à disposição dos hóspedes nunca trabalhou em uma empresa aérea. Mas para quem já foi comissário de bordo, é possível prever os benefícios desse emprego. Costumava voar. É uma combinação de um trabalho nos céus e um hotel, sem decolagens ou aterrissagens. O homem por trás dessa empreitada, o sueco Oscar Djos, acredita que o culto ao modelo Jumbo fez do hotel um serviço único. É a rainha dos céus. Este é o avião que uniu pessoas de diferentes continentes e foi o primeiro jato econômico a longo prazo. É o símbolo do transporte de passageiros. Esse tipo de transporte está crescendo, assim como a demanda por quartos de hotel para passageiros de voos da madrugada ou para os que têm que esperar em trânsito. O Jumbo Hostel pode ser o primeiro de uma frota de aviões transformados em hotéis e espalhados pelo mundo a um passo do terminal de passageiros e de torres de controle. O Jumbo Hostel.